Começando agora o sorteio da Loto Fácil, concurso 2.214, com o prêmio estimado em 4 milhões de reais, sendo que o valor exato de premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Quer saber mais sobre o sorteio? Explico pra você. O Globo número 3 está com o suporte em cima abastecido com 25 bolas numeradas de 0 a 1 a 25. Deste Globo vamos sortear os 15 números da Loto Fácil e leva prêmio quem acertar de 11 a 15 números. Lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim do sorteio. Do mesmo modo, as auditoras populares Aline Cristina e Ágata Oliveira vão conferir, validar cada procedimento deste sorteio da Loto Fácil. Preparados? Bolas posicionadas? Boa sorte pra você que apostou. Vamos começar. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Sorteio da Loto Fácil. O primeiro número está na tela. Bola azul, número 25. Azul 25. Bola amarela, número 12. Amarela 12. Na Loto Fácil são sorteados 15 números e você ganha a partir de 11 acertos. Bola vermelha, número 11. Vermelha 11. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Foram sorteados 5 números. Faltam 10. Loterias Caixas, já pensou? Bola vermelha, número 21. Vermelha 21. O prêmio estimado hoje na Loto Fácil é de 4 milhões de reais. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. E aí está marcando? Vamos seguir sorteando. Boa sorte. Bola verde, número 13. Verde, número 13. O globo girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Quina. Agora você conferindo o Loto Fácil. Bola preta, 07. Preta, 07. Agora, faltam 5 números. Na sequência tem dupla cena, tem time mania, tem dia de sorte. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Bola verde, número 03. Verde, 03. Sorteio do concurso 2.214 da Loto Fácil. Bola preta, número 17. Preta, 17. Faltam dois números. Você ainda tem chances. Mais uma bola chegando. Marrom, número 14. Marrom, 14. Agora, sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Bola verde, número 23. Verde, 23. Hora de confirmar os 15 números sorteados no concurso 2.214 da Loto Fácil. Confira comigo. 25, 12, 11, 06, 19, 21, 16, 13, 09, 07, 22, 03, 17, 14 e 23. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Fique atento, fique atento à página da Caixa na internet. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados. Aí você poderá saber de onde são as apostas vencedoras, se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br.